Eduardo Magalhães matou a área branca, Cristo Rei, para o exercício. Harem matou a área branca, Cristo Rei, para o exercício. Depois, informar a polícia, a polícia toca a área branca, e a parte do acontecimento, a cruzou e a letra, e estar em contato com a área branca, para o exercício, para o exercício, para o exercício, para o exercício, para o exercício. Para o exercício, para o exercício, para a área branca, a polícia tenta parar o contato com a família, e a uma carta, então nós estamos identificando a pauta do mito de família. Então agora, a polícia informe, mas nós estamos contato com a família, então nós estamos identificando a parte do mito de matou a mater. Matou Ado Eduardo Magalhães, da Dauk, e aí é a morto da Hospital Nacional Gidovaldares, que já tem um processo de autopsia que já tem motivos desse acontecimento e a entrega da família João Carlos XMN.